fala galera seja bem vindo ao meu canal bruno game play galera tô voltando com essa série do canal far cry primal aí essa série está sendo fantástica para o canal está sendo muito boa mesmo tem muita coisa pra gente fazendo nessa série muito show no último vídeo né pra quem não acompanhou a primeira vez no canal já se inscreve no canal em galera pra tentar me acompanhando essa série que está sendo fantástica no canal já deixa aquele like de gostei beleza que o jogo é excelente é pra quem gosta de sobrevivência aí ó beleza quero agradecer também a toda a galera também ajudando o canal nossa galera muito obrigado de coração mesmo estou muito feliz com o canal o canal tá crescendo beleza é as retenções estão vindo no meu canal muito obrigado mesmo obrigado de máximo obrigado obrigado bettine obrigado davi obrigado todo mundo canachiro brigada e look galera toda geral eu não lembro de todos mas eu lembro a equipe platinada sabe é nos motiva a gravar quando vê o canal bastante assim eu tô vendo também o canal tá sendo divulgado também né que sempre tá vendo pessoas né do exterior do canal no meu canal é tá conversando comigo ontem mesmo tava conversando com o espanhol e conheceu o meu canal se inscreveu no meu canal tem agradecer a você também e é isso aí galera muito obrigado mesmo vamos começar essas essa aventura hoje não tem outro novo objetivo no né na aventura e do tacar né nosso aventureiro da pré-história no último episódio a gente montou um um mamute né a gente montou uma muito na forma atrás mas fomos até o áreas mais fria do jogo né que é muito difícil a gente lá é por um caso que não a gente tem muita coisa os animais que pode matar a gente e também tem os preta é os predadores né que os animais e também a gente morre de frio também né e também tem uma tribo né que as tribuna e outra tribo né beleza vamos lá vamos começar hoje não tem outra missão hoje nós vamos tentar a galera e pra pras áreas mais fria do jogo é difícil chegar lá sabe porque a gente morre de frio também se não tomar cuidado que tem que a gente ficar muito esperto mas é muito top a sobrevivência desse game bom no último episódio a gente conquistou aqui galera essa caverna a gente montou uma multe conquistou essa caverna beleza né bom ó esse aqui é o tigrão o tigrão o tigrão aqui essa fera aqui que eu dormi vamos dormir para não ficar cansado no game né e até chegar lá né porque a gente cansa um pouquinho também né a minha fera tá aqui do meu lado eu vou curar ela sempre que tem que é bom você tá curando ela porque porque ela ajuda muito é bem útil esses animais somente animal que é forte bom como diz o meu amigo de máximo let's play vamos nessa vamos sair da caverna e vamos ao nosso destino a gente temos que caçar também galera porque a gente só tem duas carnes como que sai que essa caverna acho que é pra cá é pra cá mesmo a gente tem uma hora fria ainda deixa eu olhar aqui mapa ó temos local desconhecido ainda e temos um confronto tribal bom nós vamos continuar nessa área aqui ainda hein ó tem isso aqui que isso aqui é muito difícil não posso chegar lá porque a caminhada é muito longa e também é muito difícil precisava também de melhorar minha roupa para poder andar no frio galera ó procure pelo zayder ó procure pelo zayder desaparecido resgate-os dificuldade difícil ó tem um mamute aqui que a gente pode caçar e tem uma área desconhecida também aqui além de ter outra aqui é encontre e mate e reviste corpos de inimigos perigosos ó bom vamos aqui beleza marquei aqui ó o frio vamos ficar muito esperto nesse frio que a gente morreu no último episódio hein galera o o o o o é o o o o o o o eu tô esperto galera porque é pra cima para poder estar caçando e manter vivo né não só contra os animais, contra o frio também e a fome né, a gente tem a fome também e as tripas inimigas ali em cima olha tem cara aqui pegar esse aqui que é bem útil para a gente olha tem esse item aqui galera que é bem útil para a gente também olha o frio já está batendo em nós já temos que manter aquecido isso aqui é tudo de novo hein galera pra mim não é não estou jogando não local descoberto seria bom se fosse uma caverna né bom é aqui ó caraca que susto mano vamos lá vamos falar com ela vejo o Udam bravo perto, enfrenta javalis com mãos agora eles estão caçando na área de nossa né bom vamos lá olha olha tem comida aqui que eu preciso deixa eu ver se aparece alguma coisa no mapa nossa que área deserta deixa eu ver se não apareceu nada no mapa deixa eu ver se não apareceu nada no mapa deixa eu ver se não apareceu nada no mapa pegar essa pedra aqui deixa eu ver aqui no mapa de novo vamos voltar pra cá vamos ajudar aqui então olha no último episódio eu tava aqui galera ó vamos ajudar os dentes ali vamos ajudar os dentes ali acho que tem uma caverna aqui ó certeza vamos lá ajuda o Udam ajuda o Udam a resgate tarefa adicionada ao menu Udam pegaram o meu homem vejo a cabeça escutada nas pocas Udam por favor ajude o ou corta a cabeça vamos ajudar o porra caraca caraca aqui em cima meu irmão eita tem alguma coisa aqui hein vamos lá vamos lá vamos lá encontre e mate e mate e reviste os corpos de inimigos perigosos e vamos ver aqui e e procura procura pelo menos desaparecido e resgate os aqui em baixo achei que era em cima e vamos lá e 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 o e e e e e e e o cara está lançando a lança em mim cadê ele cadê o cara a sua chave a nossa achei que era um inimigo eu tava sentando meu amigo ali mesmo eu matei ele cadê ele? porra, desculpa, mano você apareceu do nada, velho vamos correndo vamos explorar ele que a gente vai arrancar o couro dele e a pele eu não gosto de ficar andando muito nessa área fria por causa do que? a gente consome muita tocha, né, que eu tacar por causa desse frio ah, tem um animal lá embaixo, hein eu preciso de alimentos beleza 9 vamos ir confeccionando flechas por onde? deixa eu ver que eu me perdi pra cá, atrás da montanha eita, cara atrás dessa montanha vamos lá e o frio tá batendo, hein cara, que susto, mano, os caras começando a minha frente mas tá a capa aqui, né, porque senão eu já morri de frio, hein o mundo de ficar aqui é isso, galera, ó toda hora tem que ficar fazendo a capa, né por isso que eu não gosto de vir nessas áreas mais frias, né, do mapa tomara que aqui seja uma caverna que o cara esteja, meu não, não é aqui é meu amigo eita, o cara bugou o filho ali caraca galera, acho que vou morrer aqui, hein, não vou morrer não, beleza 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 chegam, é, o Udon está atacando o Andy arrastando para longe procure pela última vítima o Andy é resgatado se juntarão a sua vida e aumentarão a sua população vamos aceitar, aceitar esse desafio beleza, encontre pistas 200 desaparecidos segura o R3 para visão de caçador meu, e fica andando nem sua friaca, cara bom, vamos economizar para cá, porque... para cá vai, vaza daquele pô, acho que vou chamar minha fera para ela me acompanhar, peraí ai, nossa, os bichos vão vir não deu nem tempo de chamar fera sai daqui, rapá ai, fera... ai, caramba peraí, que eu vou, eu mesmo vou matar vocês vem cá bicho chato deixa eu voltar lá cara, cadê a minha onça das cavernas? lobo branco e onça pintada, mano caraca, meu irmão, cadê? eu não tô entendendo que isso às vezes suma minhas feras vai lá, cadê você? cara, até me perdi aqui ah, tá, porra não tô dando visão de caçador o vaguante do porque está com é ó é é lá é vínja marró Beleza, tá aqui pra dentro, eu acho, hein? Melhor ainda, pra gente não ficar naquele frio. Caraca, mano. Falta torando lá fora. Mano, esse cara aqui é foda, velho. Cadê minha fera? Cara, os cara entrou do nada, meu irmão. É só matar os cara, era isso? Os cara chegou de surpresa, cara. Tem lobo ali fora, tem um monte de coisa. Vamos ver se tem outra missão pra gente aqui. Tem uma aqui que é muito longe, a gente tava bem perto lá, não compensa a gente fazer isso, velho. Deixa eu ver aqui mais perto. Vamos fazer assim, vamos fazer viagem rápida, né? Vai lá nesse confronto tribal, né? Vamos dormir aqui. Até amanhecer. Olha que maneiro. Não entendi como a minha fera sumiu, cara. Cara, essa feira é muito boa. Vou ter que... Domar ela de novo, cara. O leopardo é bom, só que o leopardo, ele é muito fraco, né? Vamos ver aqui onde quer, aqui pra cima. Tomar cuidado com uma... Ó, temos... Dente de sabre no caminho. Esse aqui é inofensivo, tá? Temos uma multi e temos o yak. Vamos selecionar aqui. Vamos selecionar aqui, que eu esqueci. Pra cá, ó. Nosso destino. Vamos correndo pra gente... Evitar, né? Que gaste... Nosso... Takap, né? Porque se esse takap acabar... Nas alturas... Meu, não vai morrer. Nem adianta, a gente morre mesmo. Esse leopardo é bom que ele é furtivo, né? Ele é bem furtivo. Mas a compensação, ele é muito fraco, né? Tem feras mais... Bem mais forte. Que eu vou fazer ainda... Atendo pro outro lado. Que eu vou fazer um vídeo ainda... É... Domando... Domando feras, né? Feras bem... Bem difíceis mesmo. Tô até conhecendo essas áreas aqui que eu já vim pra cá. Se eu não me engano, essa área aqui é ela mesmo. Essa área aqui é a que eu tava com o mamute. Vou pegar essa pedra aqui porque, meu, voltar aqui pra ficar catando pedra... É... É... Muito... Ruim, né? Que pedra aqui é essa? Ó, essa aqui é a argila. Essa aqui é bem útil pra mim também. Ó, nessa parte aqui... O leopardo vai ser bem útil pra mim. Por quê? Como ele é furtivo... Eles não... Eles... Eu vou ali e eles não vão nem me ver, entendeu? Ó, desculpa. É... Também não vão me ver e o ataque dele é... Como é furtivo, o inimigo não vai ver, então... A maioria dessas coisas acho que é dentro do... Gente caverna, ó. Um caçador ludo forte... Como... Eita! Como um mamute está ameaçando os ruins locais. Acabe... Com o caçador com o seu... Batedor de revista e os corvos... XP bônus por furtividade. Vão tentar fazer essa missão furtivo, né? Aqui, aqui pra dentro? Porra, se fosse aqui pra dentro, tava ótimo. Só que não é. Eu vou tentar dispensar o... Nosso... Tigrinho. Pra gente tentar fazer o... Curtir isso aqui, né? Cadê? Pra cá. Ó, tô vendo o inimigo aqui, hein. Porra, tem dois já. Tem um de cara vindo a mim. Pelo que eu... Pelo que eu... Pelo que eu... Pelo que eu tô vendo... Esse cara aqui é forte pra caramba, hein. E ver o cara... Dá uma olhadinha. E ver o cara... Dá uma olhadinha. Será que ele chamou a fera? Vamos aquecer aqui. Tem que comer de botar fogo nesse negócio aqui. Vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra, vocês viram o quanto é difícil, cara. Tem um carinha ali, ó. Vou confeccionar. Porque saiu bem mais forte, então. Nossa, o cara tá me vendo aonde? Nossa, mano. Cadê o cara, velho? São muitos, então... Eu vou morrer de frio também, cara. É muito difícil. Sei lá. Caraca, mano, o cara não morreu, velho. Eu vou meter fogo no cara, velho. Pera aí. Toma. Só assim pra matar o cara. Matei um, né? Caraca, meu irmão. Foi sucesso. Matei, mas beleza. Cadê o cara? Tem outro cara me atacando aqui. Muito caçador. E tem um ponto aqui em cima. Quero ver o que que é isso. Cara, esse cara é muito forte. Olha uma flecha na cara, velho. Peguei. Não tem ingrediente. Ah, tem um do cima acertando, seu malandro. Pera aí. O que você vai ver? Isso aqui é imá, velho. Corre não, velho. Corre não, velho. Cara, o cara corre, velho. Que filho da mãe. Que filho da mãe. Cara, o cara não morre, velho. Não, eu não. Morre, meu irmão. Depois de quantas flechas? Cadê esse cara, velho? Nossa, mano. Eu vou morrer, velho. Caraca tio. O que eu estou falando cara? Esse jogo aqui é muito... Tem que se preocupar com tudo cara. Ah você ali ó. Pera aí então. Toma filho da mãe. Queima. Toma rapaz. Não sei se as poçãozinhas sua velha aí. Galera essa aqui me fez ficar muito grande aí. É que estou fazendo duas missão aí. Tão vendo que a outra missão está muito difícil. Mas é isso aí galera. É um jogo... Tá muito foda. O cara não queima mano. Não sei por que. Morre cara. Morre. Malandro. Conseguimos. O que que eles tem aqui? Tem mais cara aqui meu irmão. Eu achei que tinha acabado. Cadê ele? Eu acho que deu certo hein. Olha o cara não morre. Olha o cara. Olha o cara. Tem mais cara aqui ó. Tem que... O cara, quer que o cara morre. Que quem ele tem aqui? Envertei um girar. conquistam conquistam em galera e é isso aí tá aí mais uma aventura mais uma game play do meu aventureiro tá cara aí não é inscrito no canal se inscreva no canal para estar acompanhando mais séries do canal essa série e outras séries que estão pra mim com o canal obrigado a todo mundo aí deixa que like de você não assiste no canal se inscreva no canal aí beleza valeu fique com deus galera fui